Mesmo as pessoas que não são artistas conhecem essa obra, O Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci, que com certeza não era um tutorial de polichinelo. Não, não era. Se você perguntar pra qualquer artista, ele vai te responder com muita segurança que O Homem Vitruviano era quando o Leonardo da Vinci estava estudando as proporções humanas. Muito bem, então a gente sabe que O Homem Vitruviano é o estudo do Leonardo da Vinci sobre as proporções. E aí eu pergunto pra você, será que o Leonardo da Vinci estudou as proporções como a gente está acostumado neste século a estudar proporções? Por que eu pergunto isso? Porque a gente está acostumado a ouvir aquele velho paradigma de que o corpo humano tem em sua extensão oito cabeças. Aí você vai lá, desenha a primeira cabeça, pega aquela proporção, repete sete vezes embaixo e começa a fazer uns traços e começa a desenhar o corpo. O corpo perfeito tem oito cabeças. Aí você vai falar assim, ah, um super-herói tem dez, onze cabeças, porque ele é mais forte. Um anão tem cinco cabeças, porque ele é mais baixinho. Muito bem, só que essa perspectiva de desenhar através da contagem de cabeças só foi instituída lá pro ano de 1800. Leonardo da Vinci é de 1500 e não foi assim que ele estudou a proporção humana. Vamos fazer o seguinte? Que tal se a gente aprendesse junto aqui como foi que Leonardo da Vinci fez o Homem Vitruviano? Eu vou desenhar algumas coisas, vocês desenham aí junto comigo e a gente aprende como foi que ele construiu esse desenho. Que não era animado, tá? Fui eu que animei só pra fazer essa introdução, então dá um crédito, vai, ficou legal. Joinha por essa animação, vai, valeu, valeu, valeu. Então vamos lá, vamos estudar o Homem Vitruviano. A primeira coisa que a gente vai estudar sobre o Homem Vitruviano é o nome dele. Então a gente fala, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, por que que ele se chama Vitruviano? Parece alguma coisa de marciano, sei lá, alguma coisa mística? Não, é porque quem criou esse desenho foi um cara chamado Marcos Vitruvio. Assim, ah, então esse desenho não é do Leonardo da Vinci? Não, esse desenho o Leonardo da Vinci só copiou dos livros do Marcos Vitruvio. E quem foi o Marcos Vitruvio? O Marcos Vitruvio foi um arquiteto romano, que disse uma coisa muito interessante, que todos os objetos do mundo devem se encaixar no corpo humano. Afinal de contas, se a gente vai usar o objeto, ele tem que se encaixar no nosso corpo. Ó, o Marcos Vitruvio era um arquiteto e ele criava cadeiras. Então ele tem que saber a proporção do corpo humano pra criar uma cadeira confortável. Ele tem que saber a proporção do corpo humano pra criar uma mesa confortável. Então quando o Marcos Vitruvio escreveu o seu livro da arquitetura, ele colocou lá a proporção do corpo humano que ele havia estudado e falou assim, olha, se você é um arquiteto e vai criar casas e cidades e praças, fique ligado nessas proporções. E aí ele quebrou o corpo humano em várias etapas, né, em várias proporções diferentes, e escreveu lá no seu tratado o que era um homem segundo a visão dele, um homem perfeito pra que você pudesse estudar e criar a casa e criar tudo mais. Muito bem, esse livro ficou lá na Itália durante muito tempo, Leonardo da Vinci leu, um monte de gente leu, e um monte de gente fez também o mesmo desenho. Esses desenhos que estão embaixo aí, que vocês estão vendo, são desenhos do homem vitruviano, seguindo as orientações do Marcos Vitruvio, mais anteriores ao Leonardo da Vinci, certo? Então, o próprio homem vitruviano era um tutorial, um tutorial desses que você pega. Então o Marcos Vitruvio escreveu o primeiro tutorial ali de corpo humano, e depois deu pra galera, a galera ficou desenhando, ficou fazendo. Então isso é muito legal. E da onde que o Marcos Vitruvio tirou essa proporção? Muito bem, ele também não tirou do nada. A gente tá voltando aí a história. Na verdade, o primeiro homem proporcional, a primeira pessoa que desenhou um corpo proporcional e se propôs a ensinar outras pessoas, foi um cara chamado Policleitos, que é um artista grego, lá de 200 anos antes de Cristo, e aí ele fez essa escultura, essa escultura, chamada O Homem com a Lança, né? É o Doríforos, e ele escreveu um tratado. Quando ele escreveu um tratado, ele escreveu direitinho como que se produz um corpo humano perfeito. Então, o primeiro tutorial de corpo humano do mundo veio dessa estátua, que se chama Doríforos. Aí, dessa estátua, o Vitruvius pegou, deu uma consertadinha, e depois o Leonardo da Vinci pegou, deu uma consertadinha, e depois um alemão, um outro cara, pegou e deu uma consertadinha, que é o que se usa hoje em dia para a arquitetura, certo? Então, que tal se a gente fizesse o seguinte? Que tal se a gente estudasse como foi o primeiro tutorial do mundo sobre corpo humano, e aí a gente faz isso no ZBrush, no Photoshop, essa é a ideia desse vídeo, é a gente aprender como foi o primeiro tutorial do mundo sobre proporção humana. Uma coisa que é legal, e que você deve falar assim, ah, então quer dizer que isso daí era um tutorial? Era, isso era um tutorial. E olha só que interessante, foram encontrados, lá na Itália, na Grécia, milhares de esculturas igual a essa, feita por artistas diferentes. Por quê? Porque o cara pegava, literalmente, o tratado que o Policletos escreveu, e fazia a escultura com o tutorial. Então, todo artista grego que ia fazer uma escultura, fazia seguindo o tutorial do Policletos. Muito bacana isso, né? Então, se você escrever na internet aí, Doríforos, ou Pedaços, você vai encontrar milhares de estátuas iguais, porque era realmente o tutorial que o carinha fez. Bom, e como que a gente sabe disso? A gente sabe disso através de um texto. Por quê? Porque o próprio tratado do Doríforos, o tratado que o Policletos escreveu sobre como fazer um corpo humano perfeito, que foi o primeiro tutorial do mundo de corpo humano, ele se perdeu, como muitas coisas se perderam. Mas, existia esse texto aqui, que é um texto que está num livro de medicina da época de Cristo, onde o cara leu o tratado do Doríforos, que ele era um médico, e ele falou assim, pô, legal, acho que pra mim, como médico, é interessante eu saber das proporções do corpo humano. Isso vai me ajudar a eu exercer a medicina daquela época. Hoje em dia é muito natural falar assim, ah, o médico tem que entender de anatomia. Mas naquela época não era tão natural assim. O cara, ele pegou, viu uma coisa de artista, falou assim, pô, isso aqui é legal pra mim, e escreveu sobre o assunto. Então ele escreveu basicamente o seguinte, eu vou ler junto com vocês, pra gente poder entender da onde que vem as proporções do corpo humano do Doríforos. Ele disse assim, é um pedaço do livro de medicina, A beleza não está na simetria dos elementos, mas na adequada proporção entre as partes, como por exemplo, dos dedos uns para com os outros, estes para com a mão, esta para com o punho, este para com o antebraço, este para com o braço, e tudo para com tudo, como está escrito no cânone de Policleto. Tendo nos ensinado nesta obra todas as proporções do corpo, Policleto corroborou seu tratado em uma estátua, feita de acordo com os princípios do seu tratado, e ele chamou a estátua, assim como o tratado de Ocânone. Olha só que nome bonito, Ocânone. Se você é nerd, você já ouviu falar essa expressão, a segundo cânone do Star Wars, o Han Solo fez isso, 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 isso. E aí alguém escreve uma história do Star Wars, aí você fala assim, ah não, essa história está no cânone. Se não está no cânone, ela não é uma história original. O que significa cânone? Cânone significa a regra. Então, quando o Policletos escreveu o seu tratado, ele chamou o corpo humano de o corpo humano regrado. O corpo humano regrado era aquele que ele fez, certo? Algumas pessoas depois vão falar assim, ah, mas o pessoal não chama de o homem ideal? Não, o homem ideal foi chamado muito tempo depois. Originalmente se chamava de Ocânone, a regra, a regra do corpo humano. Muito bem, e o que isso tem de informação para a gente? Tem de informação para a gente que ele analisava as partes umas com as outras e sempre o seu dobro, sempre o seu dobro. Em outros locais da arte grega, a gente vai ver os gregos contando sempre através do dobro ou através da metade. Pega um todo, divide pela metade. Pega esse todo, divide pela metade. Pega esse todo, divide pela metade. Foi assim que o Pitágoras escreveu a teoria musical. A primeira teoria musical vem de você pegar um todo, dividir pela metade, dividir pela metade, dividir pela metade. E aqui ele está dizendo, um dedo para com os outros. Esse dedo, a extensão do dedo, forma a parte da palma, né? Então, ó, é a metade de um todo. Então é sempre a metade com a metade com a metade. Certo? Então foi assim que ele construiu o corpo humano. Eu vou começar a fazer alguns desenhos aqui, para a gente poder entender melhor como que a metade, a metade, a metade, que é refletida em outras partes da arte grega, gerou um corpo humano. Vamos dar uma olhada? Olha só que legal isso daqui. Você não tem que contar cabeça, você não tem que contar nada. Você tem que desenhar a metade. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, então. Deixa eu rabiscar aqui. Muito bem. Vou fazer um rabisco bem tosquinho. Que rabisco bem tosquinho? Bom, eu vou fazer aqui, ó, uma pedra, ok? Olha que pedra bonita. Muito bem, eu tenho uma pedra. Aqui eu vou fazer uma outra pedra. Uma outra pedra. Ó, que pedra linda. E aqui eu vou fazer uma outra pedra menor. Então vamos imaginar que o artista grego, na época, ele ia fazer uma escultura numa pedra. Então essa pedra poderia ser de qualquer tamanho. E ele ia ter que tirar daqui um corpo humano reto, que era o corpo humano do Doríforos, ok? Muito bem. Ele ia ter que dar a primeira martelada. A primeira martelada que ele ia dar pra marcar o espaço, com certeza seria no meio. Por quê? Vamos lembrar? Antigamente a arte grega, até estudo de proporção, era feita. Um dividido na metade, dividido na metade, dividido na metade. Certo? Então vamos lá. Eu tenho uma régua aqui, que eu fiz, só pra eu não errar a metade. Eu posso muito bem vir aqui, fazer um desenho, e dizer, mais ou menos aqui é a metade, mas eu posso estar errado. Então eu fiz uma régua aqui, só pra ajudar a gente a entender onde que é a metade. Então eu vou dar uma distorção aqui, e boa, onde que tá a metade? A metade tá aqui, certo? Então eu vou dividir pela metade. E eu pergunto pra vocês, o que que tem bem na metade do corpo humano? Muita gente vai responder assim, é o umbigo! Não, o umbigo não está na metade do corpo humano. O que está na metade do corpo humano é o bilal, as nossas genitais. Então vamos lá. O que eu vou desenhar aqui? Eu vou desenhar um bilal, literalmente eu vou desenhar um bilal. Certo? Muito bem. Tá aí desenhado. Ah, então, se eu vier aqui, opa, eu desenhei no lugar errado, hein? Olha só, esse tutorial ficando zoado. Não é pra ficar zoado, tabajara. Muito bem. Vamos desenhar um bilal aqui, ó. Olha lá. Tá certinho. Então se eu vier aqui na metade, olha lá, faço na metade, e eu desenho um bilal aqui também, e venho na metade, e desenho um bilal. Legal. Por que essa fixação dos gregos em achar as metades? Ué, o nosso corpo não é simétrico, né? A simetria tem uma metade. Então, começa por aí esse interesse das metades. Certo? Então, por incrível que pareça, o corpo humano tem uma simetria que não é só lateral. Ela também tem uma simetria vertical. E essa simetria vertical, ela não é repetição em espelho, mas ela é uma simetria variável. Existe uma simetria entre as coisas que estão pra cima do corpo, e as coisas que estão pra baixo do corpo. E é isso que o tutorial do Policleitos mostra pra gente. Então vamos lá. Eu fiz o bilal aí. E agora, o que eu vou fazer? Bom, eu vou dividir mais uma metade. Antes disso, eu vou só desenhar, só vou escrever aqui, ó, que na metade do corpo humano tem o bilal. Maravilha. Que nome mais antigo esse que você tá usando, hein, Tabajara? Eu sou velho. Bom, eu vou pegar e vou achar a metade daqui, ó. Então eu dividi metade e metade de novo. O que que tem nessa metade aqui, ó? Bom, nessa metade tem os polêmicos mamilos. Então, poxa, quer dizer que bem na metade da parte de lá tem os mamilos, é isso que você tá dizendo, Tabajara? É, bem na metade tem os mamilos. E na metade de baixo? Na metade de baixo? Bem na metade de baixo tem, vamos lá, o final do joelho. Então eu vou fazer assim, ó. O final do joelho, eu vou diminuir aqui, ó. Eu tenho o final do joelho. Ah, então você tá querendo me dizer que os meus mamilos e o final do joelho estão simétricos se eu considerar o bilal a metade? Exatamente isso. Olha só, eu tô só diminuindo pelas metades. Se você de repente vier e fizer um traço qualquer assim, ó. Um cara dando um shoryuken. Shoryuken. Bacana? Então você vai olhar e falar assim, tá, cadê a cabeça? A cabeça vai tá mais ou menos aqui, ó. Esquece essa parte daqui. Onde que vai tá o pé? Vai tá mais ou menos aqui. Cadê a metade? Metade tá aqui. Aqui eu vou colocar o bilal. E aqui, ó. Aqui é a metade? Aqui eu vou colocar o mamilo. E aqui? Aqui tá a metade? Aqui eu vou colocar o joelho. Então eu sei que um joelho vai tá pra baixo, o outro joelho vai tá pra cá, ó. Pronto. Eu já posso fazer o shoryuken pra cima. Viu como é muito mais fácil de dividir pelas metades em vez de ficar contando? Outra forma aqui que eu tenho. Ah, eu quero fazer uma pessoa sentada. Ah, você quer fazer uma pessoa sentada? Então eu vou fazer o seguinte. Faz um traço aqui, ó. Imagina que aqui é o bilal, ó. Aqui é o bilal. Aqui é a metade? Aqui é o mamilo. Ok? Muito bem. E onde que tá a metade? Bom, metade e metade pra cá. Aqui tá o final do joelho. E se aqui é a metade, aqui ela tá sentada. Ó, que maravilha! Então se aqui é o final da cabeça, ela tá sentada, aqui é o joelho. Pô, funciona isso. É muito mais fácil de você pensar na construção do seu personagem. Eu vou continuar. Vamos lá. E a metade e metade? Bom, antes disso, como a gente tá falando de proporção, eu vou falar que a metade aqui é um mamilo. A metade aqui, ó, ó lá, ó. É muito bem o final do joelho. A metade aqui é o mamilo. Esse daqui eu tô fazendo meio no zoiômetro mesmo. Não tem problema. Eu quero que o do meio fique bem certinho. Ó lá, aqui é o joelho. Legal. E agora, o que você vai fazer, Tabajara? Ah, eu vou pegar essas metades e vou dividir na metade de novo. Né? Lembra que eu falei? Sempre divida na metade. Se isso ficar numa regra na sua cabeça, você ganha o jogo. Ó lá, vamos lá. E algumas pessoas falaram pra mim assim, Pô, Tabajara, acabei de perder o jogo. Ah! Vamos lá. Muito bem. Eu vou agora marcar aqui a metade. E o que que é isso daqui? Isso daqui é o queixo. Vamos ver? Então, se eu marcar aqui, ó, eu posso marcar como queixo e posso marcar que aqui é a cabeça. Legal, Tabajara. E aqui, ó, se eu pegar e fizer a metade desses dois, o que que é a metade desses dois? É o umbigo. Então, vamos lembrar que a metade vai sempre mostrar alguma coisa importante. Então, você não precisa decorar que aqui é um umbigo. Basta você pensar. Entre o mamilo e o Bilal, o que que tem de importante no corpo humano? Um umbigo. Né? Então, sempre procura as coisas importantes. Ó lá. E aqui, ó, pra cá. Legal. O que que tem nessa parte aqui? Bom, aqui eu posso marcar duas coisas muito legais. Primeiro, a divisão da coxa. Existe uma anatomia da coxa que faz ela se dividir em duas, que é uma cinta que passa de um lado pra outro e aperta. E também pode estar o final da mão. A mão pode acabar aqui, ó. Bem o último dedinho pode acabar aqui. Nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão da coxa. Então, eu posso fazer assim, ó. Um músculo mais pra cá e uma coisa mais assim, ó. Certo? Legal. Uma coisa bem tosca. Eu não quero fazer um desenho bonito. Eu quero achar a proporção. Ok? Muito bem. E depois, eu tenho aqui de novo a metade pra cá. E o que que vai ter nessa metade? Bem aqui. Muito bem. Bem aqui vai ter a panturrilha. Ó lá. E até o final. O final do pé. Certo? Ah, Tabajara, eu posso dividir mais uma vez? Pode. Mas aqui pra gente, tá muito bom. Certo? Aqui tá excelente. Se eu quiser diminuir a metade. Assim, ah, o que que eu tenho aqui na metade? Na metade eu tenho os olhos, né? Beleza. Na metade eu tenho os olhos. O que que eu tenho aqui na metade? Na metade eu tenho o início do pé. Ok? Então vamos lá. Vamos só desenhar aqui rapidinho. Eu vou fazer uma bola aqui, ó. Pra marcar que isso daqui é a parte de cima do tórax. Eu vou só ligar aqui, ó. Mais ou menos. Aqui eu sei que eu tenho o outro pé. E no final aqui a panturrilha. Certo? Muito bem. Vamos voltar lá pros outros carinhas. Olha só. Eu diminuo aqui. Eu falo, opa. Aqui tem a cabeça. Eu sei que aqui mais ou menos tá o tórax. Eu sei que aqui, ó lá. E fiz um desenho. Ó, legal. Então se eu fizer o cara dando shoryuken lá. Shoryuken. Então isso daqui é a minha linha de ação do shoryuken. Se eu falar que aqui tá a cabeça. Aqui tá o pé. Eu sei que na metade eu tenho o que? Na metade eu tenho um bilal. Na metade eu tenho o que? O joelho. Então eu sei que o joelho tá aqui. Esse outro joelho tá aqui. Muito bem. E na metade? Aqui na metade eu tenho o mamilo. Aqui nessa metade eu tenho a cabeça. Ó lá, ó. Então eu sei que o carinha tá dando shoryuken pra cá, ó. Certo? E essa daqui é a proporção. Cara, é muito mais fácil você pensar assim. Vamos lá brincar de ver se era isso mesmo que o Leonardo da Vinci fez. Eu vou tirar daqui e vou jogar em cima do desenho do homem vitruviano. Muito bem. Vamos diminuir. Ai meu Deus. Será que vai dar certo? Socorro. Tá lá, minha gente. Perfeito. A proporção é essa. A proporção de divisão é exatamente essa. E, ó lá, vamos prestar atenção que o Leonardo da Vinci fez os traços. Ele fez os traços. Tá aí, ó. Tá aí, ó. O seu professor de arte vai dizer assim. Não, porque ele seguiu a proporção áurea. O caralho. Ele seguiu a proporção do vitrúvio. Ele seguiu a proporção do policleitos. Que era dividir pela metade. E, claro, quando você divide tudo pela metade, fatalmente você chega na proporção áurea. Porque as duas coisas estão ligadas. Então, ele não fez cálculos muito bacanudos pra poder chegar e falar que o umbigo tá na proporção áurea. Que os braços estão na... Não! Só dividiu pela metade. Vai dividindo pela metade que fatalmente as coisas vão se encaixando. Isso é muito mais fácil de você pensar pra você desenhar. Eu não desenho pensando cinco cabeças, seis cabeças. Não, faz um traço. Nesse traço você divide e começa a fazer ali as proporções. E aí, o que é que é legal? Muito bem. Chegamos à proporção final. Então, eu posso fazer um desenho mais bonitinho. Não, vamos fazer um desenho mais bonitinho, Tabajara? Vamos fazer um desenho mais bonitinho. Então, eu sei que aqui é o começo. Eu sei que aqui é o final. Eu faço um traço. Aí, eu faço um traço aqui. E faço assim... Pô, Tabajara, eu não quero fazer homem. Opa! Acho que é mais pra cá esse meio. Tudo bem. Não quero fazer homem. Beleza. Vamos fazer um triangulinho aqui, ó. Muito bem. Aí, aqui onde tá? Tá o mamilo. Olha lá, o mamilo. E uma diferença de anatomia do homem pra mulher, que é legal a gente perceber aqui rapidinho, é que se eu fosse fazer um homem, eu passaria aqui, ó. O peito. Bem próximo do mamilo. Como eu quero fazer uma mulher, eu ponho pra baixo, né? Olha lá. Eu ponho pra baixo. E só isso já vai me dar uma cara, né? Onde que tá aqui a metade? O umbigo, ó. Então, tá bom. Olha lá, o umbigo. E aqui? Onde que tá a metade? Bem aqui, ó. Então, aqui é o quê? Aqui. Olha lá. É o joelho. Aqui é bem a metade. Então, é o quê? É a panturrilha e o final. Muito bem. Onde que é a metade? A metade tá aqui, ó. Então, aqui é o rostinho. Aqui tá o pescoço. Olha lá. Posso fazer o ombrinho aqui. Muito bem. Eu posso usar a linha do umbigo pra marcar o meu cotovelo. Posso usar a linha do bilal pra marcar o antebraço. E posso usar a metade pra marcar o quê? Aonde vai a mão. Tá aí, ó. A cabeça tá meio torta, né? Mas tudo bem. De novo. Fiz aqui, rapidinho, uma mulher, ok? Seguindo a proporção do metade, 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 metade. Será que tá certo? Vamos colocar aqui, ó. Então, pra não distorcer, ctrl T, segura o shift. Olha lá. Segura o shift aqui só pra não distorcer. E muito bem. Encaixou direitinho. Porra, sem régua eu acertei, hein? Essa foi boa. Muito bem. Tá aqui, ó. Então nós temos agora a mulher vitruviana. Encaixou direitinho. Caralho, né, velho? É muito louco. Nego mandando você decorar aqui na segunda cabeça e na terceira cabeça. Divide pela metade, velho. É muito mais fácil. Vamos aprender o Doríforos. Tá aí, ó. Esse é o Doríforos. Vamos lá fazer a menininha aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o Doríforos. Aqui tá o pé. Aí você vai falar assim pra mim. Ah, Tabajara. Olha lá, ó. Não bateu direito. Não bateu direito. Bom, veja bem, ó. O cara tinha uma pedra e tinha que fazer o negócio direitinho. Então alguma coisa não vai ficar tão certinha. Outra, o corpo tá inclinado. Outra, essa estátua tem alguns mil anos, né? Então não vai bater certinho, certinho, certinho. Mas, orra, bateu muito bem, hein, ó. Aqui é o final do pé. Muito bem bateu. Certo? Então foi assim que o Doríforos, que é assim que o Policletos criou a teoria do Cânone, ok? E o Cânone virou o Doríforos, que virou a teoria do Vitrúvio, que depois virou o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. Bacana? E hoje em dia a gente usa oito cabeças. Por que que a gente usa oito cabeças? Da onde que veio isso? Ué, porque quando você faz todas as divisões, né? Vamos descobrir de onde que veio a ideia de oito cabeças. Quando você faz todas as divisões, achando que aqui é a metade, se aqui é a metade, eu fiquei com duas. Se eu corto aqui, aí eu fiquei com quatro. Se eu corto mais uma vez, eu fiquei com oito. E a cabeça fica sendo a oitava parte. Mas, vamos lembrar que quando o Vitrúvio criou o texto e dividiu lá assim, ó, o braço são quatro partes do todo, a perna são duas partes do todo. E ele fez a divisão por partes, ele não tava querendo que você remontasse isso daqui. Ele tava querendo dar indicações de como criar uma cadeira, uma mesa, os espaços onde as pessoas vão andar. Por isso que ele quebrou o corpo em vários pedaços diferentes. Mas, se você monta aquilo que ele tinha quebrado, você chega na proporção do policleto, que é divide pela metade, que é a proporção que o Pitágoras usou pra dividir a música, e que é o que todos os outros gregos antigos usavam, a proporção de vida no meio. Certo? Nosso corpo tem simetria lateral e também tem simetria vertical. Muito bem, essa foi a aula de hoje, a aula de proporção. E a gente vai usar muito isso pra pintar, pra fazer escultura no ZBrush. E que tal se a gente fizesse um arco só de modelagem da proporção do policletos no ZBrush. Então, eu te espero lá na próxima aula.